Na sequência do programa, mais uma participação de Roberta Cunha na tela porque o Marechal Cândido Rondon, estelionatários estão aplicando o golpe do tijolo. É, eles vendem o produto, mas não tem estoque e vão roubar o material de algum local que tem os tijolos. Ô Roberta Cunha, explica melhor pra gente como que isso tá funcionando, Roberta. Paranga, eles não chegam nem a roubar, viu? Eles fazem a negociação ali sem se envolver. Tudo começou quando um morador de Marechal Cândido Rondon ligou pra polícia dizendo que uma carga de tijolos que ele comprou e estava em frente à casa dele estava sendo furtada. Quando a equipe da polícia chegou no local, os carregadores disseram que eles foram contratados por uma mulher. Essa mulher foi identificada e disse à polícia que comprou essa carga de tijolos de um terceiro homem e que inclusive pagou R$ 1.400,00 e inclusive ainda apresentou um recibo de compras. O delegado da Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon conta os desdobramentos dessa situação toda na entrevista que a gente assiste agora. Na data de ontem, a Polícia Civil recebeu um boletim de ocorrência relacionando um crime de estelionato onde uma pessoa se passou por possuidora de alguns tijolos de uma construção e vendeu a um terceiro de boa fé. Então esse terceiro foi carregar os tijolos e acabou sendo surpreendido pelo proprietário que era o real dono daqueles produtos. Foi confeccionado o boletim de ocorrência, agora temos uma possível identificação dessa autoria e agora trabalhamos com o inquérito policial para tentar imputar esse fato criminoso a essa pessoa. Então é importante que a população esteja atenta a esse tipo de golpe. Quando for comprar coisas de terceiros, de segunda mão que não sejam em lojas, ficar bem atento de quem está se comprando, verificar o documento dessa pessoa, verificar a procedência desses produtos para que não seja surpreendido caindo num golpe de estelionato ou até mesmo numa receptação.